Oi, tudo bem? Você já parou para pensar que todos nós, todos os dias, esquecemos sempre de alguma coisa? Ou de pagar uma conta, ou de um compromisso, ou de um telefonema que tem que dar. Já pararam para pensar nisso? Será que todos nós estamos ficando com demência de Alzheimer? Então vamos parar um pouquinho e pensar nessa queixa de memória como doença ou como não doença e uma coisa que acontece normalmente na vida de todo mundo. Quando a gente fala em doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer, a gente está falando daquela pessoa que sim, tem esquecimentos, porque afinal de contas é o carro-chefe da demência de Alzheimer, é o esquecimento. Mas esse esquecimento precisa vir acompanhado de uma disfuncionalidade. A pessoa precisa ter alterações no seu dia a dia, dificuldades de realizar tarefas básicas da vida diária que ela antes realizava e, além disso, ter a queixa de memória. Bem diferente da nossa queixa de memória do dia a dia, não? Afinal de contas, a gente só esquece de pagar uma conta e não como se paga essa conta. Aí a gente está falando da doença, mas só esquecer é absolutamente normal, faz parte do envelhecimento normal. E pode fazer parte também de algumas doenças, por exemplo, como depressão, que não está sendo tratada adequadamente, pessoas com bastante grau de estresse no seu trabalho, na sua vida familiar, que tem queixas de memória, problemas na tiroide. Várias situações do nosso dia a dia de médico podem trazer consigo, como principal sintoma, a queixa de memória. E, no entanto, a gente pode estar bem longe de estar com a doença de Alzheimer. Então, preste um pouquinho de atenção nisso. Qualquer dúvida sobre a sua queixa de memória, não hesite em procurar um neurologista. E, no entanto, a gente pode estar bem longe de estar com a doença de Alzheimer.